Música hoje com uma banda que é genuinamente o Sergipana, com 10 anos de existência e que conquistou o público com muita simpatia e, claro, seu estilo musical brasileiro e que retrata a vida em canção, né? De um jeito bem simples e encantador. Estou falando de Zuerões do Forró, eles que são atração de hoje à noite, do Arraiá do Povo, já estão ao vivasso aqui com a gente. Muito boa tarde, bem-vindos! Oi, Jaqueline! Que bom ter vocês aqui, viu? Boa tarde, essa pessoa nossa está aqui, viu, com você mais uma vez. Ah, nós que agradecemos aqui, Roberta e Arthur, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, eu quero que vocês falem pra gente aí, né, dessa história bacana, Zuerões que tem tradição e está hoje no Arraiá. Eu abri o programa hoje falando da felicidade que é Sergipe aplaudir os sergipanos, né? E vocês, Zuerões, uma banda genuinamente sergipana, está se apresentando hoje, abrindo essa festa. Isso mesmo, olha, Zuerões já são 10 anos de história, né? Não é pouca coisa, 10 anos de estrada. E a expectativa de hoje está muito grande, porque além de a gente cantar pra nossa família, pros nossos amigos, a gente sabe que a gente vai pegar um público imenso aí no Arraiá do Povo, né? Com certeza. Mas a gente vai fazer bonito com toda a nossa experiência, com 10 anos de experiência de banda que nós já temos, apesar de sermos novinhos na banda, né, Arthur? Isso é verdade. Nós estreamos agora há pouco tempo, né? Sim, sim, sim. Do Herões de Cara Nova, nossa estreia, e é isso. Cheguem cedo que vocês não vão perder nada, viu? É isso, gente. Cheguem cedo que vocês não vão perder nada. A história da banda, ela já é conhecida, já é tradição, né, nos nossos festejos juninos. E aí eu quero saber de vocês, né? Vocês acompanhavam a banda e hoje estão à frente. Como é que é esse sentimento, esse misto, né, de emoção? Porque quem vai lá, que acompanha a banda, de repente tá do outro lado, deve ser um sentimento bacana demais, não é? Eu acompanhava e namorava a banda. Ah! Eu imagino, nossa. Desejo, desejo antigo, assim, eu sempre fui apaixonada pelo estilo da banda, pelo repertório que a Zoeirões traz. E aí já namorava há um tempo. Tá vendo, gente? Já tinha conversado com o empresário há um tempo atrás, não deu certo, mas graças a Deus, dessa vez deu super certo. E estamos aí. É, basicamente a minha história é a mesma coisa, né? A gente já vinha conversando, já vinha se namorando, né? E casou, casou, Arthur, Zoeirões, Zoeirões, casou com o nosso estilo aí. E graças a Deus tá dando muito certo e por onde a gente tá passando, tá todo mundo gostando, elogiando e só agradecer. Ah, que bacana. Deu uma farra muito boa, parece que veio no momento certo, assim. Tá vendo, mas a gente não se conhecia. Sério? Sério, a gente não se conhecia. Incrível, coisa de irmão mesmo. Ai, que legal, né? E assim, esse misto de sentimento, vocês vão levar lá pro Arraiá e dá aquela emoção. Na hora que vocês sobem no palco. Olha. Como é, hein? A dama de barriga é grande. Aquele friozinho. Também se não tivesse emoção, também não tem graça, né? Não valeria a pena. A gente fala no vale, né? É super tranquilo. E eu fico assim, chacoalhando. Ah! Não, não tem Deus. Ah, já. Eu tô nervosa. Relaxa, fica tranquilo. Ah! Vai dar certo. Que legal, né? Mas é isso que dá certo, né? Sempre tem. Hoje é por energia. E o repertório, como é que vocês estão assim, né? Com o repertório? Já pode dar um spoiler pra gente? Ó, dentro do nosso repertório tem uma surpresa, certo? Tem uma surpresa. Então, cheguem cedo que vai dar certo pra todo mundo. Que bacana. Mas o nosso repertório é um repertório muito mesclado. Certo. Um repertório extremamente atualizado, mas também com algumas músicas antigas. Que traz a nossa tradição, traz o nosso forró raiz, que a gente também não pode deixar de tocar, né? Sem dúvidas. É o arrasta pé, é o dançar coladinho, que todo mundo gosta, não é verdade? É verdade. Então, vamos fazer o seguinte, já entrar nesse clima. Vamos começar já nesse estilo? Pode ser? Dançar forró. Simbora, minha gente. Zuerões! Zuerões! Vamos levantar! E quando a gente se apaixona, fica sexo surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. E só o coração pode entender. Isso é Zuerões ao vivo, viu? Com Jaqueline Cruz. Obrigado pelo carinho. Pode chegar pra frente. Vamos chegar pra frente. Afaste o sofá da sala e vamos dançar. Olha se eu pudesse te apagar do pensamento como um arquivo de um HD. Eu me livrava de você. Olha se eu tivesse uma bola de cristal. Eu veria que só ia me fazer sofrer. Só ia me fazer sofrer. Assim, vem. Vai! Que às vezes o amor machuca feito um leão nervoso. E é tão perigoso. E se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse, não caia no seu jogo. Mas como fui tão fofo e deixei acontecer. E quando a gente se apaixona, fica sexo surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. E só o coração pode entender. E se eu pudesse te apagar do pensamento como um arquivo de um HD. Eu me livrava de você. Olha se eu tivesse uma bola de cristal. Veria que só ia me fazer sofrer. Só ia me fazer sofrer. E se eu soubesse que às vezes o amor machuca como um leão nervoso. E é tão perigoso. E se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse, não caia no seu jogo. Mas como fui tão fofo e deixei acontecer. E quando a gente se apaixona, fica sexo surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. E só o coração pode entender. E quando a gente se apaixona, fica sexo surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. E só o coração pode entender. E só o coração pode entender o amor, o amor. E só o coração pode entender. Mas como a gente se apaixona, fica sexo surdo e mudo. E só o coração pode entender o amor, o amor. Que só o coração pode entender 9991510 Ligue pra contratar o sucesso Ao vivo na TV Atalaya, obrigado pelo carinho E N Produções Show de borra Que isso, minha gente, tem como ficar parado não Vai ser assim, é? O programa todo Menino E lá no Arraia do Povo vai ser daqui pra mais, viu? Não, se aqui a gente já tá assim, minha gente Você imagina, viu? Que isso Arthur, Roberta Colocando todo mundo pra dançar, Zueirões Programação, vamos falar da nossa Atração musical de hoje Que também vai se apresentar No Arraia do Povo, hoje Zueirões abre a festa Eita, minha gente Hoje é a entrega total, né? Bem cedo Quem vai acompanhar, né? Vocês e quer também ver Os bastidores, tal, nas redes sociais Como é que faz? É só seguir a gente É arroba Zueirões do forró Pegue lá, coloca no Instagram Quem quiser seguir, meu amigo Arroba Artufarra E minha amiga também Roberta Oliveira.se É só seguir lá, vamos fazer a semexinha da Ziu que a gente merece É claro Pois é, quero desejar muito sucesso pra vocês, tá? Queria deixar aqui um convite pra você Nessa nova formação aí das Zueirões Sucesso Zueirões, tradição Apareça pra brincar no palco Ah, muito obrigada Obrigada pelo convite Tu bota um sortinho por debaixo da saia Porque a bagaceira é grande Tem que descargar o chão Ai é, menina? Então vamos já entrar no clima aqui Pra fazer a galera chegar cedo já dançar? Vamos que vamos Gente, vamos que vamos Muito obrigada pelo carinho, pela audiência Amanhã a gente volta com muito mais É Zueirões Cheguei cedo, viu? Os Zueirões hoje é às 19 Vamos dançar forró E você já foi de arazer nos meus contatos E já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito E mais um erro do errado é achar que faz tudo direito Não é, Roberta? Mais um detalhe no escapou do meu olho Eu se esneito com contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Pra quê? Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De prova que você valeu de me perder Aí não tem o que fazer De aquele nele Aí eu vou falar o quê? Falar o quê? Falar o quê? Mais um detalhe no escapou do meu olho Eu se esneito com contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade